MÚSICA MÚSICA É para deixar tudo arder Estou a cuspe e gasolina Quem mais bruxas do teu rap? Só que o puto é de uma linha Hoje a cultura é opaca E quer empaque e ser aceite Vingou a mojiravaca, mas ela só dá azeite E parece um déjà vu, como é que te satisfazes? Deve ter feito o voodoo Sempre os memes dos cardazes, ainda tudo a crepão mel E eu a querer manter o foco Eu já estou como o Samuel Não percebes um pobre? Isto é faia, só aquece Sente só a ligação do coração DLS, direcção famalicão Já fui um guitarrista com pinturas Nas paredes, um artista na conquista Nem que queiras, tu consegues Fazer a simbiose entre bombos e tarolas Ainda tens uma trombose Quando vires que não tens knowledge Carro-te a sepultura com caveira e show pirata E ainda meto a assinatura do Kadir Tu se torna a gal Juntos nesta track, fundimos cultura e respect É que no mic só pode haver O meu rap 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 Na rima a cheirar Vou num grande hábito para repar Solta na street só para ver O meu rap 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 Sei que vou lá estar presente Seja atrás Seja à frente Estou com o flow Estou contente Entre a criação e o sucesso Eu quero meu som decente Sigo e prossigo rumo ao desafio De um novo verso Dá-me metade que eu faço o resto Dá um motivo que eu manifesto Acredita que este meu amor a arte Se me mantido e não fico possesso Tudo isto é profundo Será que eu estou maluco? Man, eu tenho a minha fé E amo o meu produto Todavia eu levo tudo Para outro tempo Para outro mundo Mas talvez noutra vida Faça rap Eu sou ágil Quando eu rimo Sou direct Quando eu exprimo Tenho barras Para longas viagens Estou tranquilo Na mensagem trago imagens De uma visão que eu crio Dicas são frontais Versagens Reais com sentido Eu tenho visto afeto Ao movimento feto E ao amor Que muita gente sente Quando curto rap Eu estou com veteranos Hermanos E povo que dá valor Ao sol Lusitano Por isso é que estamos juntos Nesta track Fundimos com duro e respect É que no mic Só para ver O teu rap On fire O meu rap O teu rap On fire Arrimar chileiro Vou no grande abrito Para reparar Solta na street Só para ver O teu rap On fire O teu rap On fire O teu rap O teu rap On fire Não Ébso 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 O que é isso?